O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia! Tudo bem, gente? Eu sou a professora Paula Sinheiro e hoje vou dar uma aula de Geografia. Estou olhando aqui no chat que tem professores, um monte de alunos dando bom dia. Bom dia, Maria Rodrigues, ProSandra, Letícia, Vinícius. Nossa, quanta gente linda! Eu imagino que todo mundo é muito, muito lindo. Vocês estão bem? Quero agradecer agora papai, mamãe, vovô, vovó, titio, quem está te ajudando aí em casa para a gente poder fazer essa aula bem legal. Na semana passada, nós trabalhamos um tema que eu quero ver se vocês vão colocar aí no chat e já lembram. Quero agradecer muito a participação de vocês. Lembrando que aqui no chat você precisa interagir e o seu nome fica ali. Então, de vez em quando eu vou falar quem eu consigo ler ali rapidinho. Eduardo, beijo, um beijo. Muito bem, vamos ler a nossa habilidade de hoje? Olha só, a aula de Geografia. Hoje nós vamos reconhecer as funções do espaço público de uso coletivo, tais como as praças, os parques e a escola, e comparar os diferentes usos desses espaços. Na semana passada, nós trabalhamos lugares de vivência, não é? Trabalhamos vários lugares e eu quero ver se vocês estão ligeiros lembrando sobre isso. A professora montou um jogo, porque assim, os alunos do primeiro ano estão neste momento da alfabetização e da escrita. Tá, agora há pouco vocês tiveram uma aula com a professora na aula de português e começaram a falar um pouco sobre isso. É muito importante que o aluno do primeiro ano escreva listas todos os dias para poder fazer a reflexão da sua escrita e assim aprimorar a sua alfabetização. Então, hoje nós vamos fazer uma escrita. Mas eu trouxe um jogo bem legal, com os lugares de vivências da semana passada. Como vai funcionar? Eu vou colocar a imagem e vou dar a primeira sílaba, o primeiro pedacinho. Por exemplo, quando eu falo banana, a minha boca abriu três vezes. Então, eu sei que eu vou usar três pedacinhos para escrever essa palavra. E vai ser assim no nosso jogo. Vai aparecer a imagem e o primeiro pedacinho. E vocês aqui no chat vão colocar para mim o final para que eu possa escrever aqui com vocês. Vamos fazer assim? Vamos ver? Olha lá. Lembram dessas imagens que a gente viu na semana passada? Vai ser esse que nós vamos ver para o nosso jogo. Olha lá. Jogo das palavras. Vamos ver. Está todo mundo já no chat? Isso, muito bem. Vou pedir para soltar a primeira imagem. Vamos ver. Observem bem. O que era isso? Lembram? Vou dar a dica. Começa com o ex. Ex. Como que eu vou escrever agora? Escola. Muito bem. Vamos colocar para a gente colocar a escrita. Escola. Isso mesmo. Então, eu tenho o E, o S e agora eu vou escrever o finalzinho. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar um pouquinho. O oráculo vai resolver a nossa lousa. Não tem problema. Mas eu estou vendo. Olha, o Rafael, o Breno, a Isa, o Lourenço. Todo mundo acertando. Escola. Ok. Agora. Ah, está passando para a frente. Não tem problema. Eu vou falar. Nós falamos escola. C com O, L com A. Está certo? Não foi? Não? Muito bem. Não tem problema. Outro lugar de vivência que nós tínhamos. Deixa a professora voltar aqui. Enquanto eles estão resolvendo ali, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Nós tínhamos, então, a escola. Certo? A. Es. Co. Lá. E aí, nós temos também um outro lugar de vivência. E esse lugar de vivência aqui? Qual era? Coloca aí no chat para eu saber. É onde a gente mora. Muito bem. Casa. Vamos escrever? Casa. Apesar de ter o som do Z, eu coloco com S. Muito bem, Sara, Milena. Que legal. Isso mesmo. E essa aqui? Esse lugar de vivência que tem essa cruz? O que é aqui? Hã? Onde é aqui? Hospital. Muito bem. Olha, todo mundo ligeiro. Melissa. Muito bem. E esse último aqui, ó. E esse último aqui? Deixa eu ver. Delegacia. Delegacia. Muito bem. Como esse pessoal do primeiro ano está esperto. Olha. De-le-ga-cia. Ótimo. O pessoal está falando para mim aqui que a gente não tinha como escrever no jogo. Não tem problema. Mas eu vou pedir para eles colocarem só para vocês verem como que estava legal para vocês fazerem aí. Tá bom? Porque tinha outros lugares de vivência. Tudo bem? Vamos lá? Olha lá. Olha esse que nós já colocamos, que é A. E aí vocês iam completar os A, não é? Aqui nós temos que lugar de vivência? Qual que é esse lugar de vivência? Escreve no chat. Vamos ver. Lorenzo. Muito bem, Lorenzo. É a professora Paula Pinheiro. Estão perguntando ali no chat. Olha, o Yuri. Muito bem. E esse aqui? Quem sabe esse? Começa com L. Como é que é? Lanchonete. Lanchonete. Poderia ser cafeteria, poderia ser restaurante. Muito bem. O próximo? Olha lá. Esse nós já falamos, né? Os. Olha quando a professora fala. Hospital. Muito bem, Laura. Obrigada para o Joana por estar participando, Emanuela. Nossa, que legal. Hospital. E a última, que era a delegacia. Na realidade, esse jogo nós íamos fazer escrevendo as palavrinhas junto com as crianças. Viu, professores? Mas não estava dando, funcionou direito aqui. Não tem problema. Nós escrevemos aqui na nossa tela. Tá certo? Então, os lugares de vivência são esses lugares que a gente transita. Que a gente está passeando, vai em algum lugar. Por exemplo, a nossa escola é o nosso segundo lugar de vivência. Porque nós temos a nossa casa e depois nós temos a escola, que é o lugar que a gente passa muito tempo do nosso dia lá com a nossa professora e os nossos amigos, não é mesmo? Agora, nós temos outros lugares de vivência que a gente também participa. Eu trouxe aqui alguns para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver? Olha só. Aqui, nessa imagem, nós temos o Parque da Juventude Cidade Maróstica. Olha bem para essa imagem. Você está conseguindo ver o que tem aí? Se for possível, dá um zoom para a gente poder observar melhor onde tem as coisas do parque. Isso. Olha só. Quero saber aqui no chat. Quem é que consegue identificar o que tem nesse parque? É um parque diferente. O que tem aqui nesse parque? Rampa. Rampa do quê? São várias rampas, não é? Rampa de quê? Que esporte? Skate, pista de skate. Olha, Prokele, pista de skate. A Isabela e o Samuel, muito bem, pista de skate. Muito bem. Esse parque, ele fica na cidade de São Bernardo. E ele é um parque só para skate? Não. Você tem outras áreas no parque. Mas ele realmente foi um parque pensado para os esportistas e aqueles que gostam de andar de skate. É cheio de pistas. E lá nessas rampas, tem rampas para todas as idades e para todas as maneiras. É um espaço público. E quando nós vamos a um espaço público, como nós devemos nos portar? A gente vai chegar lá e vai jogar lixo no chão? A gente vai pintar, riscar, estragar as grades, a própria rampa? Vai sair chutando as coisas que tem no parque? Como que tem que ser a nossa postura? Como é que nós temos que ser lá no parque? Deixa eu ver. Tem que ser pessoas, é verdade. Tem que ser... Olha que linda a Lorane. Tem que ser muito educada. Isso mesmo. Tem que ser muito educada. Tem lugar de bicicletas. Tem que respeitar. Olha que... Estou amando a interação do chat, porque é isso mesmo. Nesse espaço público, ele tem espaço para crianças e adultos. E nós temos que respeitar esse espaço. Vamos ver se vocês conhecem um outro espaço agora. E aqui? Vamos ver. Estão perguntando, queria saber o nome da professora. Professora Paula Pinheiro, nossa aula de Geografia. Olha só. Essa criança está onde? Você tem ideia? Numa floresta, isso, tem muitas árvores. Numa selva, num sítio. Isso. E ela está brincando? Como é que você acha que ela está? Você acha que ela está feliz ou ela está triste? Está num balanço. Muito bem, Arthur. É um balanço, isso mesmo. É um parque que tem balanço numa floresta. Olha, estou adorando esse chat. E ela está feliz. Isso mesmo. Ela está feliz porque ela está no Parque das Aves, também aqui no nosso estado. O Parque das Aves é um lugar muito bonito, amplo, cheio de árvores. E vocês repararam que ela está em uma gaiola? É um balanço de gaiola. Olha só. Ela está aqui como se ela fosse um passarinho. Você já se imaginou ser um passarinho numa gaiola? Ainda bem que é só de brincadeira ali, não é mesmo? E ali também é um parque, onde nós precisamos respeitar, cuidar, tomar conta. Não é verdade? Eu estou vendo aqui o pessoal colocar no chat assim. Qual o tema da aula de Geografia? Lugares de vivências, que é onde a gente frequenta, né? Isso. A Pro Ruth que está perguntando. A Pro Helena, bom dia, bom dia. Aí nós estamos no balanço. Nós estamos nesse balanço, parecendo passarinhos. Você já foi em um parque desse, onde tinha um balanço? Onde você podia brincar de skate, ou correr, ou fazer um piquenique com a sua família? Conta para mim aqui no chat se você conhece algum parque que é público perto da sua casa. Deixa eu ver. Tem algum lugar? E esse aqui? Olha só, lembra desse daqui? Tenho certeza que em algum momento você já brincou num lugar assim. Esse daqui pode ser um parque, pode ser na sua escola em dia de festa, pode ser na praça da sua cidade, não é? O Parque do Carmo, no Instituto de Botânica, Horto Florestal, todos esses são parques de São Paulo. E essa imagem que a professora colocou aqui é uma imagem de um parque de diversões. Mais que esses brinquedos, a gente também leva lá para a nossa escola muitas vezes. geralmente no dia das crianças, a escola não faz uma festa e não leva esses brinquedos lá? Agora vamos voltar um pouquinho na imagem de novo. O que nós podemos observar aqui nessas imagens das crianças? Essas crianças, elas estão brigando? O que elas estão fazendo? Elas estão empurrando uma ou a outra? Estão? Ou elas estão ali, bem educadamente, escolhendo seus brinquedos? Brincando, não é mesmo? Vocês vejam que tem alguns pais, porque você não pode ir sozinho para o parque, né? Isso, muito bem! Olha só, que legal! Você gosta de ir para o parque? Você gosta de brincar com seus amigos? Agora, neste momento de distanciamento social, nós não estamos podendo fazer isso, não é mesmo? É tão tristezinho, né? Mas logo, logo vai passar. O importante no trabalho com os espaços públicos é respeitar. Aqui no chat colocaram Porto Florestal, colocaram Parque Vila Lobos, Parque Virapuera, colocaram vários lugares de vivências. Esses lugares, eles são de vivências, porque eles são de viver, onde nós vivemos. A nossa casa, como a professora já falou, é o nosso primeiro lugar de vivência. Para a turma do primeiro ano, eu fico pensando assim, os pais estão em casa, né? Os cuidadores, a família que está ajudando aí, fica pensando, Meu Deus, o meu filho está aprendendo a escrever, eu não sei ajudar. Vai aí uma dica. Hoje, nós tivemos essa aula de espaços de vivência. Aqui no chat, estão falando vários nomes. Parque da Água Branca, Parque da Cidade, tem o zoológico, tem vários lugares. Aí na sua casa, a sua professora faz uma rotina de aula para você. Não faz? Tenho certeza que toda semana, a sua professora ou seu professor, manda para você uma rotina, com as atividades que você vai fazer todos os dias. Aqui no Centro de Mídias, as aulas são na parte da manhã, mas eu vou dar uma dica para você, papai, mamãe e responsável deste aluno. Para melhorar a alfabetização, faça com ele uma lista todos os dias. Por exemplo, hoje nós tivemos esses espaços de vivência. Aqui no comecinho da aula, nós escrevemos os nomes de alguns lugares. Aqui, certo? Nós temos aqui esses lugares, eu falei quatro, hospital, casa, escola e delegacia. Mas nós falamos parque, nós falamos outros nomes de lugares que são importantes. Então, você pode pegar uma folha do seu caderno, sempre no seu caderno, porque tudo que você está fazendo, você vai depois mostrar para a sua professora, ao vivo, olhando para ela. Então, você põe assim, ó, lista de lugares de vivência, ou lista de lugares da aula de geografia. Você, papai, mamãe, vai ajudar o seu filho a escrever essa lista. Não tem problema que, às vezes, ele possa escrever de uma maneira que não é a correta. Ele está aprendendo. Então, você vai escrever ali os lugares de vivência. Só que o seu filho vai escrever sozinho, sem você ajudar. Você pode dar uma dica. Por exemplo, casa. Eu abri minha boquinha duas vezes. Então, eu vou escrever casa. Parque. Você vai lembrar que você abriu a boquinha duas vezes para escrever a palavra parque. Algumas pessoas podem falar assim, Ah, mas o que tem a ver isso com geografia? Tem tudo a ver, porque a gente aprende a escrever e ler em todas as matérias. Matemática, ciência, história, português, não importa. O importante é a gente estar neste movimento do aprendizado. Não é mesmo? Eu quero falar um pouco mais das questões dos parques. Porque, ó, colocaram aqui Parque do Carmo. O que mais? Outro parque. Isso, excelente. Obrigada, Prô Mariana. Obrigada. Muito bom. Eu estou amando estar com vocês aqui. Essa aula de geografia, ela vem para ajudar vocês nessa alfabetização. Então, se você tem aí os lugares, quais são? Hospital, parque, casa, lanchonete. O que foi o outro? O outro, delegacia. Olha, tem aqui no chat falando assim, parque de Ribeirão Pires, parque oriental. Olha, que interessante. Não sabia que tinha um parque oriental em Ribeirão Pires. Como nós damos aulas para o estado inteiro, não é? Vai ter parque em todo lugar. Quando a gente acabar com essa pandemia e puder frequentar esses lugares, ainda com muita segurança, aproveite com sua família e vá a um lugar desse. Porque o lugar de vivência é para viver e viver com felicidade. Ainda estamos assim, né? No isolamento. Mas logo, logo vai passar. É muito melhor a gente tomar cuidado agora e não ficar doente. Eu espero que você na sua casa, com a sua família, esteja muito bem. Porque nós estamos aqui para levar a melhor aula para vocês. Não é mesmo a mesma coisa que estar na escola, não é? Eu sei que está todo mundo com saudade de dar um abraço apertado na professora, nos amiguinhos. Mas ao retorno da escola, isso não vai ser possível. A gente ainda vai precisar manter esse distanciamento, tá bom? Mas vocês podem ficar tranquilos, que a gente sente o mesmo amor por vocês. Eu tenho certeza que cada professora de vocês fala sobre isso. Fala que está com saudade, não é? E estar nesses lugares que a escola, lugar de vivência, é muito gostoso. Eu estou vendo aqui os alunos falando realmente que gostaram da aula. Isso é muito importante. Porque o pessoal aqui do Centro de Mídias está se esforçando muito para dar uma aula, ó, 10 para todo mundo. E é muito importante que a interação do chat seja bem responsável. O que é uma interação responsável? É aquela que conforme a gente vai perguntando, você vai escrevendo ali. Você sabia que você tem 15, oi? 15 interações aqui no chat? É, o seu nome vai ficando assim, ó, gravando, gravando, gravando. Quando você escreveu 15 vezes, você não pode escrever mais. E se você escrever alguma coisa que não é legal, vai sair o seu nome. Sim, porque nós estamos aqui num espaço de vivência. Hoje, o nosso chat é um espaço de vivência. Porque eu estou aqui. Você está aí na sua casa. Mas essa interação com o chat também precisa de respeito. Comigo e com os colegas que estão aí. Tá certo? Amei estar com você. Quero no chat um monte de beijo. Quero receber um monte de beijo. Beijo, 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 beijo. Quero muito beijo no chat. E peguem o meu beijo. Tá bom? Se prepara para pegar. Pegou aí? Quero ver. Todo mundo pegou o beijo? Ai, quanto beijo gostoso. Ai, que delícia. Adoro beijo. Eu estou com tanta saudade de vocês. Já pensou se a gente pudesse trazer alguns alunos aqui nesta aula e fazer uma roda? Ia ser muito legal, não ia? Ia sim. Quando você estiver com saudade da sua professora, faz assim, ó. Grava para ela. Manda um beijo para a sua professora. Tá com saudade dos seus amigos? Manda um beijo para os seus amigos. A turminha do primeiro ano é uma turminha menor na escola. Mas o importante é a gente sempre respeitar e estar bem com os amigos. Tudo bem? Então tá bom. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto